E aí galera, beleza? Aqui o meu Jovem do canal, até o próximo vídeo rapaziada E vídeo hoje galera, eu vou ensinar pra vocês rapaziada, como que faz rapaziada Para deixar o grafite meio com gráfico top sem moda, sim rapaziada Mais antes rapaziada, deixa o like, serve o canal, ativa o sinodificação rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok Que tá na descrição do vídeo, um comentário fixado, já tá rapaziada? E galera, olha que top galera, esses gráficos galera, ó E os bichinhos também galera, ó Eles ficam com brilho galera, ó E olha que top galera, esses bichinhos ficam com brilho galera, é muito top galera, bom Galera, primeira vez vão voltar Pronto E agora galera, eu vou desenvolver aqui nesse nome aqui opções E agora galera, eu vou desenvolver aqui galera, que tem ó, ó Um, aí depois dois, três, certo galera? E aí eu vou desenvolver aqui ó, um, dois, três E vou desenvolver aqui no terceiro galera, ó E quando vocês virem no terceiro galera, nesse nome aqui gráficos caprichados galera, ó Ele vai tá ativado galera, quando a gente entra ele fica ativado Mas só galera, quando a gente entra a gente desativa galera, ó A gente desativa, ó E olha que top galera, como ficam os gráficos galera, ó É muito top galera Então galera, se você gostou do vídeo rapaziada, deixa o like, saia no canal Ative o sinodificação rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no Tik Tok Que tá ali na descrição do vídeo e um comentário fixado Só pra você dar Tchau tchau Que eu desabezo a todos vocês Tchau 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 tchau